Notícias sobre Anami Gaga A primeira notícia que eu vou falar é de Spinell Gun. Em novembro, Anami anunciou um novo vídeo musical de Spinell Gun, que pode até demorar um pouco. Talvez só vai lançar em dezembro ou no ano que vem. E tenho até uma imagem disso aí, que mostra a SPNL e aí atrás dela. Tem uma paisagem rosa, ou seja, provavelmente. Esse novo vídeo musical vai se passar nos eventos do capítulo 8. Agora notícias sobre FNAF e NG Circus Show. Caso vocês não saibam, a Anami Gaga explicou uma coisa tanto no Twitter e também na sua comum, que é sobre a mudança que a Anami fez na série. Eu não vou entrar muito no assunto, pois é bem longo. Então caso queriam entender mais sobre esse assunto, vai lá no Twitter da Nami. Mas resumindo o que é, Nami Gaga disse Ela vai mudar o formato para ficar que nem o Spinell Gun, só com cores nos personagens. E cada script que ela fizer. De FNAF e NG ela vai postar no Atag assim, como Spinell Gun. Mais o capítulo 6 final. De FNAF e NG Circus Show vai ser em animação, como nos outros se vai finalizar a primeira temporada. Já a segunda temporada de FNAF e NG vai ser audiolivro, mas com imagens assim, como Spinell Gun. Agora a última notícia. É surpreendente. O PC da Anami Gaga deu. Problema? Pois e? Agora a Anami Gaga está muito preocupada e só vai conseguir fazer seus projetos de FNAF e NG Spinell Gun. Depois que conseguir consertar o PC. O que pode demorar. Mas vamos desejar boa, sorte para a Anami Gaga. E essas foram as notícias. Até a próxima tal.